É isso aí, fantástico! De volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 22 na área para mais um vídeo rápido de trade aqui para vocês, bem esperto, tá pessoal? Inclusive, vídeo bem esperto, vocês vão entender aí, aqueles que assistem bem, assiduidamente nossos vídeos aqui do começo ao final, vocês vão lembrar os 3, 4 vídeos atrás aí, nós postamos aqui no canal alguns vídeos, né, referente aos informes, né, itens especiais, falei aí para pegar quem tivesse coins aí suficiente, pegar uma unidade cada, né, por 9,100, 9,200, por aí, tem até de 9,700 ali e guardar uma unidade deles aí no seu clube, né, Então, quem tem aí 300, 200 mil aí, quem tinha, né, quando eu falei, poderia pegar aí uma unidade de cada e ir guardando, inclusive, os informes já podem ser vendidos, porque o mínimo deles aqui, ó, se vocês analisarem aqui, tá, 14 mil, ó, dá uma olhada, 14 mil mínimos, tá? Então, ó, lá, eita danada, hein, já dá para vender, mínimo, 14 mil, então, se vocês pegaram aí para o 9,200, 9,300, já dá para vender, prognóstico de mercado, mais a frente, pode valorizar até um pouquinho mais, Mas eu não posso te confirmar isso, teve versões de FIFA, os dois anteriores, e ali em junho, né, é, maio ali, nós tivemos duas, duas possibilidades ali, de aumentar esses itens aqui por 30 mil coins, tá, mínimos, beleza? Tivemos duas oportunidades em cada uma das versões anteriores, 2021, tá bom? Pode acontecer no 22, pode, como também não pode, tá? Mas, tem tudo, o prognóstico é favorável, mas, pegando sempre por 9,200, 9,300, guarda uma unidade de cada e sempre da seleção da semana, vocês podem pegar vastamente, né, então, tá fácil, então, aqui já dá para vender, quem quer vender, ó, já dá para vender. Quem quer isaripar? Dá para isaripar também aqui, pegar 10, 11, aqui, vender 14, mínimos, né, tem 18, tem 22, dependendo do item aí, tá bom? Então, já está muito fácil aqui, quem comprou aí, quiser já vender, tá fácil. Falamos aí de outros, é, itens interessantes também, que foram, é, que dá para você fazer agora ainda, tá? Bronze e prata, bronze e prata, sempre quando ele está na queda, né, está baixa, dá para você pegar aí barato e guardando também no clube. Agora, já dá para vender, qualquer do clube, qualquer clube dentro da Premiere ali, aqui, ó, você não encontra menos de 2,400, 2,500, ó, tá 2,800, 2,700, pode ver, qualquer bronze, de qualquer time dentro da Premiere, prata, mesma coisa, ó, tá? Ó lá, 2,800 não tem mais, 2,800, abaixo disso não tem mais, pessoal dando um lance de 2,600 e tal, consegue item até de 7, aí, você tem que dar uma olhada. Dá para isaripar agora? Dá, mas deveria ter comprado antes, quando foi falado. Bom, é, vamos falar alguns itens que, pô, o pessoal não procura muito, mas dá para você fazer um lucro muito bom. Você ouviu falar do imóvel, o pessoal não faz muito trade com ele, e é isso que nós vamos, é, falar hoje, tá? Alguns itens que vocês podem, também, pesquisar por aí, que não falam tanto, né? Você pode fazer até investimento, 8,7, 8,8 e tal, ali, mas nem, quase ninguém aí, faz trade justo com eles, né? Por quê? Porque sai pouco no mercado, e aí que nós vamos aproveitar isso daí. Dá uma olhada, pessoal, um 8,7 aqui, ele estava na faixa dos 19 mil aqui, dá uma olhada, 19 mil, opa, lá, 19, opa, vou comprar, pessoal, ó, tá vendo, ó, 17,750, eu vou vender a 19,750, tá? Por quê? Está nos 50 minutos, 19, eu consigo vender, tá, pessoal? Eu já comprei até um aqui, e já consegui até vender, dá uma olhada, ó, 17, tá? E o que eu comprei agora, 17,750. 17, eu já consigo vender, numa diferença de 2 mil coins, 19, tá? Mas eu vou colocar aqui, pessoal, ó, 19,750, beleza? Se não vender, aí eu baixo um pouco, perfeito? E a mesma coisa, faremos aqui, ó, 19,750, uma diferença de 2 mil coins aí, o item 8,7. Mesma coisa, pessoal, Thiago Silva, olha só, 6 mil coins aqui, dá uma olhada, nós vamos agora, eu consigo até mostrar pra vocês aqui. Eu consigo aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, se eu consigo até mais esse aqui, ó, ó, tá vendo, 18, tá? Vamos ver o lance dele aqui, ó, se tiver 16, sempre tem alguns lances, pessoal, não disputa, né? Deixam esse jogador, esse item de escanteio, talvez pelo, é, time, enfim, ó, uuuh, olha como ele sai legal, né? E dá tempo sem sniper, por quê? Poucos fazendo, então vale muito a pena aqui acompanhar esse tipo de jogador aqui. Vamos olhar no Thiago Silva aqui, ó, rapidamente, né? Thiago, opa, isso, vamos lá, Thiago Silva, legal, eu comprei por 6, né? Ele tava aqui na faixa dos 9, pessoal, vamos dar uma olhada, 9,200, deu uma ligeira queda, beleza, 8,900, talvez, vamos ver 9 aqui, quantos tem? 9 mil lá nos 50, não tem mais, beleza, 8,700, tá vendo, ó, não tem mais, então, ó, nessa faixa aqui, pessoal, ó, 8,900, não tem mais, beleza! Você viu que eu comprei por 6, tá? Comprei por 6, independente da plataforma, pessoal, independente da plataforma, façam isso, porque vale muito a pena, tá? Hum, Playstation, Xbox, qualquer plataforma aí, ó, dá uma olhada rapidamente aqui no sniper, lá, ó, 6 mil, comprando agora, tá, pessoal? Foi comprado agora, 6 mil ali, vamos ver, ó, comprou, beleza? Já vou jogar pra lá, vocês vão ver, ó, comprado agora, tá bom? Os dois, ó, 6 mil, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou lançar ele aqui, ó, e vou lançar por 8, ó, já não tem mais, dá até pra lançar por 9, 9 mil coins aqui, pessoal, ó, porque tem poucos, né? Deixa eu dar uma olhada nos 9, deixa eu ver aqui, tá nos 50 minutos, só o total, e depois só tem um de 8,400 que já vai vender também, né? Deixa eu ver aqui, ó lá, já até já vendeu, você pode ficar por aqui, tá? Pegou de 6, 6,500, 7, vamos frente a 2 mil coins aqui, no mínimo, tá? Você já tá no lucro, eu vou vender o meu por 9,900, ou 8,900, porque é o preço de mercado neste exato momento, você vai fazer o filtro aí na sua plataforma, no momento que você estiver fazendo, tá? Principalmente a tarde aí, é muito fácil de fazer, eu não tenho tempo, tá? Mas, é, tem outros a fazer isso, mas a dica tá sendo passada pra vocês aí, ó. 8,700 aqui, ó, 6, 7, 8, quase 9 mil coins de venda aqui, e um lucro muito bacana. Ó, vamos passar, daqui a pouco eu vou entrar nas vendas ali, já tem 26 vendas ali, perfeito, hein? Ó o outro legal aqui, que poucos fazem com ele aqui, ó, é um pouco mais barato então, tá? Costi, então vamos nele aqui, ó, esse daqui barato, ó, 184 aqui, 3,600, 3,600 mais ou menos, preço de venda, 3,800, já subiu pra 3,800, tá? E aí você vai ficar de olho no lance, ó, 3,800, beleza, ó, 3,500, 3 mil daria, tá? Ó, 3, então dando 3,300, você pode ir no Snipe, que ele sempre sai aqui e dá tempo de comprar, porque poucos fazem aqui, tá bom? E aí você deixa no 59 aqui, ó, não tem, beleza, você baixa aqui, ó, e vem pro Snipe aqui, ó, deixa 200 aqui, ó, só aqui, ó, pessoal, 2,800, 3,300, dá pra comprar e já vender. Dá uma olhada nas vendas aqui, pessoal, ó, dá uma olhada nas vendas, azar também é bom, hein? Ó, então, isso aqui nós falamos no vídeo anterior, tá? Já aumentou o preço deles, beleza? Ó, falamos muito disso aqui, muito bom, os atacantes aqui, principalmente esses aqui da Seleção da Semana, e vem o imóvel, ó, 19,750, e aí vem, ó, 19,750, perfeito, tá? Uma diferença mínima de 2 mil coins ali, façam o cálculo, né, a venda desconta 5%, tá? 9,100, pessoal, conseguimos o Thiago Silva nesse daqui, comprando ali 6, 6,200, 6,500, né, até 7 ali, uma diferença boa ali, 2, 3 mil coins, legal, mais um Thiago Silva, alcançou 9,500, foi agora, tá? E aí vem, ainda tem mais um pra vender, acabei de lançar 8,700 desse daqui, tá? Bom, é, comprado a 6, ó, ó, acabei de falar, né, 3,800, 3,800, dá pra comprar barato, 3 mil coins, já tá no lucro ali, perfeito? Abaixo disso, lógico, né, aí nós falamos bastante disso aqui, vídeos anteriores, já vendeu, Martinez, falamos também, já vendeu, aqui, ó, 650, 700, vocês lembram, né? Postei no Instagram, ó, aqui, passamos no Instagram, tal, dando continuidade, então, ó, bolas, tá? As bolas aqui, é, 150 pagamos, tá? 150 lançamos todas aqui, só tô fazendo teste, tá? Isso aqui não foi rápida a venda, tá? Demorou um pouquinho aí, demorou uma hora, vamos colocar assim, tá? Aqui, ó, lançando aqui, ó, só pra vocês verem por quanto pagamos, tá? Isso é 150, 150, 150, 150, tá? Ó lá, ó, pesquisando ali pra ver quantas tinhas, tal, 150, dá pra vender aí com a 150, com a 100, tá? Até aí, 350, é lucro pouco, pra quem não tem nada, né? É só pra ilustrar aí, então, ó, aqui, ó, já tem dado lança ali, essas vendem bem, essa lua, tem umas bolas interessantes aqui, Paga 150 só ali, e dá pra você, né? E já, ó, você vê que eu venci lances, tá? É 150, né? Obviamente, vencemos aí lances, tá? Aqui tem algumas que eu já, ó lá, tudo 150, tá? Tudo 150, perfeito? Já ilustrando, então, ó, já foi 500, tá? Lucro legal, né, pessoal? Lucro legal aí. Ah, lembrando que essa daqui eu vendi a mil. Bom, tem umas que valem um pouquinho mais aí, tudo 150, tem umas que valem aí mil, né? Tem umas que valem 2, 2,500, pessoal, compro porque eu acho interessante, beleza? É fácil vender não, prefira jogadores. Mas se quiser fazer ali uma passagem ali, ó, e vai dando ali 150, essa aqui vende mais fácil, tá? Lua, tá? Essa daqui vende leal também, né? Vocês podem, ó, tá vendo? Tem até praticamente iguais aqui, mas são bolas diferentes. E tem essas mais personalizadas aqui, que o pessoal gosta bastante. Legal, mano, eu acho que é isso, tá? Ah, pro vídeo não ficar tão extenso, deixa eu ver se eu perdi algum lance aqui. Ah, perdi o de 17, mano. Ó, acho que vai valorizar também isso daqui, interessante. Outro que tá bom também, ó, tô tentando pegar 350, não mais que isso. Já tá legal, ó, tem comprando a 700 e tem bem legal aqui também. E outro que eu acho que deve subir é esse brand. Bom, vamos ver se vendeu mais alguma coisa aqui ou não. 2 milhões, deixa eu dar uma olhada aqui. O imóvel, a gente já tinha mostrado esses dois. Isso, acho que é isso. Ah, o Thiago Silva acabou de vender, tá bom? Vendeu aqui, ó. Deixa eu atualizar aqui. Legal. Pessoal, é isso daí, tá? Espero que vocês possam aí ter um lucro bem interessante, bem bacana. Vou tentar reduzir o máximo possível desse vídeo aqui na edição, tá? Pra vocês terem aí bem compacto e bem rápido aqui. Perfeito? É... É isso aí. Vai no Sancho também, tá? Tá 19 por aí. Que é um item legal pra Sniper. Aquele abraço. Opa, ó. Valeu. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Pessoal, tá aparecendo aqui, ó. Do ladinho. Isso aqui do lado. Olha que bonito, hein? Mais dois vídeos pra vocês. Espero que vocês possam clicar e assistir também que são trade. Trade, 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 hein? Vamos lá. Vamos lucrar nesse YouTube. Mate, até o próximo vídeo.